O resultado do IDEB da Rede Pública Cearense foi apresentado pelo governador Camilo Santana durante a transmissão nas redes sociais. O evento contou ainda com as participações da vice-governadora Isolda Sela e da secretária da Educação Eliana Estrela. De acordo com o principal indicador que avalia a qualidade da educação básica, o Ceará apresenta a melhor evolução nos anos iniciais do ensino fundamental, quando comparado às outras unidades da federação. A Rede Pública superou em 1,5% a meta estabelecida pelo MEC. Ao longo dos últimos 14 anos, o Estado segue avançando nesta etapa do ensino fundamental, conquistando a melhor evolução do Brasil no IDEB. Durante a apresentação, o governador Camilo Santana agradeceu ao empenho dos profissionais do setor para a consolidação dos avanços de forma contínua ao longo do tempo. Eu queria parabenizar coordenadores, professores, gestores escolares, secretários municipais da educação, toda a equipe da Secretaria da Educação do Estado, enfim, do fundo do coração dos municípios e do Estado, prefeitos, todos que contribuíram e continuam contribuindo nesse grande pacto meritocrático. O Ceará hoje virou uma política pública de Estado, de reconhecimento. Portanto, eu quero aqui, em nome de todos os cearenses, agradecer do fundo do coração e do meu nome, no nome da professora, da vice-governadora Isolda Sela, a todos, todos que se envolvem com a educação do Ceará, tanto nos municípios como no Estado do Ceará, como no ensino médio do nosso Estado.